Talvez pareça pecado Luar, luar, olhar que a lua nos dá Luar, luar, olhar de meu bem talicoar É Deus quem manda na terra e sua vez é o luar Se a gente se beija debaixo da lua nem é preciso casar Luar, luar, olhar que a lua nos dá Luar, luar, olhar de meu bem talicoar Luar, luar, olhar que a lua nos dá Talvez pareça pecado Mas gosto de ver quando a lua Levanta o vestido de luto da noite e vai Deixando ela lua Luar, 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 olhar que a lua nos dá Luar, luar, olhar de meu bem talicoar Luar, 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 luar Luar, 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 luar Luar, 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 luar